Já, já. Boas noites. Então cá estou, para vos cantar mais um fadinho. E agradeço à televisão em estar aqui neste momento para os cumprimentar. E vós, estendes na vossa casinha, muito confortáveis, ou ouvir-me, e eu, que pena o tenho de não os ver. Bom, mas em pensamento. Então vou cantar mais um fadinho, que tem por título A Minha Belusa Nova e o Meu Chai. Como a via real namoraria Vesti a blusa nova e pus o chai O chai que eu estriei naquele dia Para ir com o meu rapaz ao baile Esperei por ele no sítio do costume Como era já a noite alta que não vinha Uma ouvida pelo orgulho e pelo ciúme Despois-me ir ao baile e fui sozinha Despois-me ir ao baile e fui sozinha Despois-me ir ao baile e fui sozinha Entrar no baile De abraço dada outra Raparito, tremido de indignação naquele instante Despois-me ir ao baile e fui sozinha 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 Couchar, sair do baralhado no braço teu